Ai, que gostoso! Fala, Japapito, meu! Belezinha! Aqui quem fala é o Japapito E seja bem-vindo a mais um vídeo aí dos Top 5 Hoje, quem que a gente vai fazer é o nosso querido PitBitoka aqui Segundo o Fer, menos de 1,60m Não pode jogar na piscina pra fazer bullying, senão morre afogado Não é mesmo, Papito, meu? O barato é louco mesmo Galera, eu tô com esse bandidinho aqui hoje Porque eu fui fazer, eu fui estourar uma espinha aqui antes da gravação Pra ficar meio bonito pra vocês Menos feio, né, Papito? Só que deu ruim, então não tem problema Eu vou começar a falar assim um pouquinho assim Hoje, 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 hoje Mas é só hoje, beleza, Papito, meu? Vai! Pra começar, galera, com o nosso Marcelo David Coldzera Mais conhecido como o rei, o melhor do mundo Vamos nessa, Papito, meu, só vai Ele tá aqui e vai fazer uma mitagem louca na nossa quinta composição Vai! Meu, de longe, você já viu que ele matou o carinha com seis balitas só E vai! Matou mais um tonto, Papito, meu Essa arma tem... Essa pistolinha só tem 24 balas Com 12 balas ele mata dois Dá HS e mata o outro lá de longe Meu, só podia ser o nosso Coldzera, né? Aí ele vê que tem um tonto lá na frente da caverna Vai fazer o defuse Fitch, vai fazer o defuse Viu que o cara apareceu? PÁ! Mano Ele matou o X-Picanha aí, velho Esse X aí, mano Velho Cês viram o que o cara fez? Ele sobreviveu com um de vida Matou dois lá na... Na pistolinha E por último, o Papito finalizou Pegando a fama do outro tonto lá Do time E a nossa quarta colocação Papito tá aqui com o Coldzera já começando Meu, tá bravo o cara, né? Ele taca uma smokezinha aqui no fundo da train Taca uma... Mano, uma bang perfeita Mata o primeiro tonto que tá... Meu, olha o Deus! Papito do céu E aí no final mata o último Potato aí Com uma Luspe E finalizando com a coach Não, deixa eu dar uma olhada nessa última finalização Com a coach Que eu não vi direito Foi tão rápido, Papito, meu Ó Matou Não, não, não Voltou Volta, volta mais um pouquinho, Papito Mota um Matou o outro Todo mundo ficou cego Matou esse, o segundo aqui O terceiro agora Matou com a Luspe E agora pegou a coach E só duas balitas na cabeça, mano! Joga muito Na nossa terceira posição, Papito É uma aula de perícia E de muita técnica de strep Então, cê vê aqui Que o Coldzera começa aqui Só estrifando pra pegar a informação Pra depois voltar Se dá aquela escondidinha E só vê, Papito Começou Ops, op, 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 op Viu que tinha tontos lá atrás Já saiu de lá Tacou uma flechizinha Se escondeu aí atrás da filha Papito Papito do céu Que spray perfeito, Papito Tudo bem que os malucos lá da Envius aí, a França que não tá com nada, meu, ficaram alinhados. Mas papito do céu, matou o QNS e o Kyo aí, a Kyo, tanto faz. Importante que matou o QNS, né, papito, meu? Só vai, continua. Que spray lindo, papito, meu. Vai, galera, só olha mais uma vez. Repare que o segundo spray que ele dá, ele mira um pouquinho pra esquerda porque ele sabe que as balas vão tudo pra direita. Meu. É uma perícia, né? O cara joga muito. Primeiro spray que ele deu, alinhou retinho. Bonitinho. Aí o próximo ele tem 21 balas, mas sabe que os outros dois tão ali e ele vai lá e atira mais pra esquerda. Só olha isso, a mira, papito. Olha a mira dele, tá mais pra esquerda. Joga muito. Joga. UUHAHAHAHAHAHA Ai Nossa Que cena gostosa meu Olha essa mão Quem que é? É o botão que tá aí meu Ai que É o Zeus, é o Zeus Ai, olha que mãos velho Que mãos Já entendi porque que o Code joga relaxado, meu Até aí, né, Papito? Qualquer um, né, meu Na nossa segunda colocação, Papito, meu Que tensão Dá um link, tá 2x2, Papito, meu Ih, a bomba, se eu não me engano, já tava plantada e tudo mais Olha o que o nosso Code apronta Pulou, viu que tem um tonto ali Volta, 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 volta Volta, volta, meu Volta, 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 volta de novo E até entender Ai, meu Deus do céu Papito, ele deu um pulinho E matou de cabeça Meu, o cara joga muito, o Code joga muito Mas cá ensinou esse Papito, ele é muito cagado Muito cagado Continuando aqui, matou Pegou a informação do que o cara tá lá no bunker Estrefando bonito Olha esse strafe, galera Olha esse strafe de diagonal, galera Nossa, mais uma vez Ó, ó, ó O bicho voando no ar Tomou uma Tomou uma, se eu não me engano, ele ficou com 1 de vida nessa O Fallen já tomou Apareceu pra morrer, né, Fallenzinho E o Codezera Deu um HS no maluco Bunker com essa arma aí Que, véi Com essa sub Code joga muito E Papito, na nossa primeira colocação É uma aula de spray Desculpa, Papito Mas essa daqui tá na primeira colocação Porque você vai ter Uma aula de spray em 5 segundos Que você vai levar pro resto da sua vida Vamo lá O time TR aqui Inimigo Codezera já matou Matou 2, matou 3, matou 4 Acabou Ele, ele simplesmente Acabou Ó, o Kajuru aqui, ó O Kajuru, o device Meu, mas Ó o do prelixo aqui, ó Voltando Vamo, vamo ver, vamo ver Vamo tentar entender o que aconteceu Papito Primeiro, ele já matou o tonto aqui Certo Ele vê depois Que tem os dois caras lá na esquerda Na verdade, eu acho que ele só viu que só tinha um Mas cara, ele O spray dele é lindo O spray dele faz assim, ó Tudo vertical, Papito Olha, ó Pá, pá Ele atirou Continuou Começou o spray Já agachou pra estabilizar mais ainda a mira E depois ele vai pro segundo E de novo Ele contorna o cara Ele vai de cima pra baixo Porque vai que o cara agacha, né Aí perde uns pontos E Papito Primeira posição Só me carrega E é isso aí, galerinha Se você curtiu esse vídeo Se você curte esse tipo de programa Dos top 5, meu Não deixe de compartilhar Não deixa de dar aquele like Que vai É uma força do caramba Aí pro Jopapito Demorou, galera? E só um adendo Queria mandar Um salve aí Pro RocketTubeGamer5 Certo, Papito, meu? Que ele tem postado aí nos vídeos E pede um salve É nóis, galera Aquele abejo E não esquece Que hoje tem live 9 horas Falou AHHHHH AHHHHH